No lugar da escola, pequenos brasileiros enfrentam serviço pesado até mesmo para adultos. E para ajudar a combater o trabalho infantil, o Tribunal Superior do Trabalho realiza até quinta-feira uma série de debates. A ideia é buscar estratégias e ações para tirar os menores da exploração e levá-los à sala de aula. Cerca de 800 pessoas participaram da abertura do seminário. Gente interessada em combater o trabalho infantil no país e melhorar a vida de milhares de crianças vítimas da exploração. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, a PNAD, cerca de 3 milhões e 600 mil adolescentes e crianças trabalham no Brasil. São Paulo é o estado que lidera o ranking, seguido por Minas Gerais e Bahia. Para ajudar a diminuir esses números, o seminário propõe a proteção integral da criança e do adolescente e a erradicação das piores formas de trabalho infantil. Esta é uma questão grave sobre a qual o país precisa preocupar-se. Nós nos comprometemos, junto à comunidade internacional, junto à Organização Internacional do Trabalho, a eliminar o trabalho infantil em nosso país até o ano de 2020. Mas o quadro que se constata ainda hoje, embora tenha havido uma pequena e tímida melhoria, ainda é muito grave, ainda é muito preocupante. Entre os convidados do encontro, o ativista indiano Kailash Satyarth, que já libertou mais de 60 mil crianças do trabalho infantil e que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2006. Ele disse que a chave para combater o trabalho infantil é a educação. Também participou da abertura o especialista em trabalho infantil da Organização Internacional do Trabalho, GERMISTAD. Para ele, o Brasil tem mostrado avanços no combate do problema. O Brasil está disposto a eliminar o trabalho infantil. Muito bem, quem acompanha o segundo dia do seminário é a repórter Natália Soares, que traz agora mais informações ao vivo. Natália, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Muita gente compareceu nesse segundo dia de seminário aqui no TST. São magistrados, profissionais do direito, estudantes. O tema chama bastante atenção, porque pelo menos, segundo o EBG, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil. E o tema, a proteção integral da criança e do adolescente, foi destaque no início do segundo dia de seminário aqui no TST. Veja na reportagem. É dever da família, da sociedade e do Estado garantir proteção absoluta a todas as crianças e adolescentes. É o que diz a Constituição Federal e é baseada na lei que a doutora e professora em direito da criança e adolescente da Universidade Federal de Santa Catarina chama atenção sobre o tema. Ela lembra a evolução do direito dos menores de 17 anos, mas admite que muito ainda precisa ser feito. O direito da criança, ele emerge como algo novo. Ele situa a necessidade de nos questionarmos, inclusive, enquanto sistema jurídico e dizendo que somos um direito social, com algumas questões de caráter privado, entre aspas, como é a adoção, a guarda, tutela, mas também questões imbuídas deste caráter público, como é a proteção em torno da exploração do trabalho infantil. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Viviane Colucci, acredita que para a proteção integral da criança e do adolescente aconteça, é necessário a participação popular e a descentralização do poder e que o fenômeno que preocupa a todos está ligado à estrutura social que promove a desigualdade. Para ela, a solução não é pontual, mas pode começar com promoções de políticas públicas. Passa a ser premissa, quando se trata de políticas públicas voltadas à criança e adolescente e aos jovens, que as ações tenham como foco centrado, como refere o professor Ladislau Dalbor, a organização da comunidade e as políticas de participação. Porque é no município que devem ser apontadas as atividades em que se verifica o trabalho infantil, onde devem ser eleitas as prioridades, as linhas de combate a essa problemática, onde são articuladas as ações dos atores sociais e a forma de atuação de cada um. Outro tema também discutido foi o desafio da erradicação nas piores formas de trabalho infantil no país. Eu conversei com o Procurador-Geral do Trabalho e ele falou da importância de acabar com o trabalho infantil aqui no Brasil e que para que isso aconteça, a melhor maneira é pela educação. Veja. O que o senhor descreve a importância da erradicação desse trabalho infantil hoje no país? Olha, se você consegue estabelecer um processo de formação adequado, você retira a criança e o adolescente de um processo de exploração e inclui essa criança e esse adolescente num processo de busca pela cidadania. Eles serão consideradas como pessoas e não viverão à margem da sociedade. Então, você não pode permitir que gerações de gerações sejam perdidas porque nós não conseguimos investir minimamente em uma educação sólida. E não é qualquer educação. Não é uma educação que ensine as pessoas a desenhar o nome, como nós temos inúmeros analfabetos funcionais que passaram por processos de alfabetização. Não é isso que se quer. O que se quer é uma educação inclusiva. É uma educação que permita que as pessoas sejam cidadãs e que também tenham, claro, acesso ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho a partir de um processo de formação. Muitos desafios pela frente, então? Todos. Todos. É um desafio da sociedade. Nós do Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, as entidades da sociedade civil. Todas têm que estar articuladas e irmanadas. O Ministério Público do Trabalho já aprendeu e continuará a aprender a atuar de forma articulada. Um grande desafio é ampliar cada vez mais a nossa atuação conjunta com a Justiça do Trabalho. Mas eu tenho certeza que nós vamos avançar muito mais ainda nesse campo.